E aí pessoal, antes de começar o vídeo, descubra hoje mesmo todos os segredos que os mestres em flipar escondem você. Está cansado de morrer logo no início da partida? Está cansado de perder tantos pontos em partidas ranqueadas? Está cansadão de ficar pra trás de seus amigos nas patentes? Então faça o que muitos estão fazendo, adquira hoje mesmo seu ebook e torne-se um mestre de verdade. Seus amigos vão pirar galera, tá? E o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então clica, vai lá, que lá tem todas as informações pra você, incluindo preços e tudo mais. Vai lá! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo aqui de Free Fire, né? Trazendo novidades pra galera que tá inscrito aqui. Então se você não tá inscrito, ó, já se inscreve aí, senta o dedo no like e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, o que mais se tá falando hoje nesse feriadão de 1º de maio aí, dia do trabalhador, é a respeito das novas atualizações que estão chegando no Free Fire agora pro mês de maio. Assim como a gente sabe, cara, todo mês há uma atualização nos servidores, né? Seja só a atualização de alguma coisinha, ou lançamento de uma esquinha, alguma coisa, todo mês tem. E esse mês, galera, vai ter uma atualização grande, igual como teve aquela quando lançou o observatório no mapa Bermuda, tá? Então a atualização fala sobre essa área aqui, ó, Waterfront, tá? Que é onde dizem que vai sair a nova cidade. Nós vamos pular lá e vamos ver o que que tem de diferente lá agora, tô no servidor da Europa, tá? Eu vou cair lá só pra mostrar pra vocês onde que o pessoal está falando que será a nova cidade, tá? Não vai ser um novo mapa, vai ser uma nova cidade. E também foi vazado uma imagem sobre essa nova cidade, que vai ser tipo um stand de tiro. Então já como vai ser um stand de tiro, será que não estaria vindo aí um novo modo de batalha? Que a pessoa, tipo, quanto mais você acertar, valendo pontos e tal, você ganhar alguma coisa? É uma suposição, né? É algo que eu suspeito. Há rumores também de um novo personagem ou nova personagem ou uma nova skin. Eu acredito que seja uma nova skin até por conta da posição da personagem na foto que foi vazada aí no... Que o Free Fire Mania até postou, né? Inclusive, o Instagram brasileiro postou ela do Free Fire, o Instagram brasileiro do Free Fire Brasil Postou essa imagem, mas logo em seguida ela apagou, deixando somente a imagem do mapa. A cidade ela estaria situada mais ou menos ali, naquela parte onde eu estou indo, aqui pra frente, tá? Seria onde iria acontecer as novas casas e tudo mais, beleza? Vamos chegar lá e vamos ver o que que tem lá. Ó, a gente pode ver já daqui, a gente já vê que aquela área ali é uma área meio aberta, né? Onde não tem nada praticamente. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho uma arma pelo menos pra gente poder chegar lá e não ficar... Nossa! E outra coisa que vocês notaram, as minas terrestres voltaram, tá? A gente tinha muita gente falando que não estava achando mina terrestre e tal, que depois que eles lançaram a rampa ali, sumiram com as minas terrestres, mas não galera, elas estão aqui de volta. Você viu que eu acabei de pegar uma ali, né? Então galera, a área seria esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Nesse campo aqui é onde seria criado a nova área que seria a bullseye, nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Então a gente está gravando esse vídeo até mesmo pra registrar a área aqui antes dessa alteração. Você pode ver que tem bastante espaço mesmo, né? Ó, essa aqui é a área, ó. Tá vendo? É bem aberta mesmo. Aqui que será a nova área de bullseye. Nesse espaço aqui, ó. Dali pra cá, mais ou menos, onde não tem praticamente nada. Vou colocar a minha aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? É um espaço bem aberto. E aqui é onde vai ser criada a nova área. Essa área, ela fica entre Shipyard, que é lá, né? E Graveheart, que é ali. Que é, no caso, aquela nova área que foi implantada na última atualização. Que foi Observatório e Cemitério, né? Que foram atualizados aí na última grande atualização e foi feita no Free Fire, mano. Então, com isso aí, você já dá de ter uma base das coisas novas que vêm por aí. Eu vou tá passando aí pra vocês as imagens que foram vazadas. Incluindo, galera, também tá falando sobre as novas tirulesas que vão aparecer aqui, tá? No mapa de Bermuda. Vou pegar aqui um carro. Ali tem um carro. Vamos lá pro local onde vai ser as novas tirulesas, tá? Então, senta o som aí, DJ. E vamos lá, rapidão. Vai! Galera, as novas tirulesas, elas vão tá situadas aqui nessa área. Então, vamos pra lá. Vamos conhecer essa área de pertinho. Vamos pegar o carro aqui e vamos passar pra lá. Ligeirinho, bora! Opa! Não vai dar dinheiro sem antes de matar um carinha que tá aqui me enchendo o saco. Cara, passei ali. O cara me atirou, mano. Cadê ele? Nossa, eu tô cego. Não tô vendo. Vou morrer. Se continuar desse jeito, eu vou acabar morrendo. Ah, tá. Agora eu vi. Pronto. Agora vamos embora. É bot! Bora lá, galera. Aproveitando, se você ainda não viu minha gameplay, tá aí no card, tá? Vai lá. Gameplay no segundo canal. O canal secundário que eu fiz nesse servidor aqui. Ficou bacana, velho. Vai lá. Passa lá. E acelera aí, DJ. Bora! Beleza, galera. Chegamos aqui no local. É mais ou menos aqui. É onde vai estar as novas tirulesas, tá? Ó, você pode ver aqui, ó. Eu tô bem aqui nesse ponto aqui. Onde seria as novas tirulesas, ó. Eu estou nesse ponto. Aí, na imagem, mostra uma tirulesa saindo aqui de pique, né? Desse local aqui de pique aqui. Saindo lá pra aquela área ali. Aqui, ó. Pique. Ela vai sair daqui de pique e vai vir pra cá, ó. Desse ponto pra cá. E a outra imagem mostra exatamente aqui perto de onde eu estou aqui. Dessas três casinhas aqui. Mais ou menos aqui onde eu estou. Até pra cá. Perto dessa outra tirulesa aqui. Pra trás dessa outra tirulesa aqui, ó. Seria bem pra cá, assim. Seria nesse ponto aqui. Vou até voltar aqui e mostrar pra vocês, ó. Seria daqui pra lá, ó. Lá pra aquele morrinho lá, ó. Seria... Essa seria aqui o local onde vai ser instalado uma outra tirulesa, tá? Ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse espaço em branco que tem aqui, ó. Nesse vão que tem aqui. Vai ser instalada uma tirulesa. Lá pra aquele ponto lá embaixo, lá, ó. Tá? Esse seria um outro possível local. E os outros seriam mais ali pra frente, ali, ó. Ligando dali. Lá pra baixo também. Lá pra aquela outra parte lá de baixo. Beleza, galera? Galera, se você gostou desse vídeo aqui, comenta aí. Deixa seu comentário. Fala aí a respeito. O que você acha dessa nova atualização que tá pra acontecer no Free Fire? Você acha que é o suficiente? O que você acha? Quais as novidades? Suas ideias aí pra que a Garena atualize aqui, beleza? Comenta aí. Ok. Obrigada.